Olá! Por causa da importância e da relevância do assunto, eu vou dedicar alguns sábados aqui numa série especial de vídeos para nós estudarmos a reforma trabalhista. Mas aí você poderia pensar, esse canal não é sobre introdução ao direito e sobre processo civil? Na verdade, sim e não. Sim, nós temos vídeos constantes sobre introdução ao direito e sobre processo civil aqui no canal. Mas um dos objetivos aqui do canal, na verdade o grande objetivo, a razão de ser do canal é tornar o estudo do direito acessível para todos. Não só para os estudantes de direito, mas para os advogados, para os funcionários públicos e para qualquer curioso a respeito do direito. E, na verdade, a reforma trabalhista é mesmo um excelente assunto para nós fazermos isso. Ah, e pode ficar tranquilo também, tá? Porque, apesar da minha área de formação ser o processo civil, eu até que entendo um pouco de direito do trabalho. Eu não falo muito sobre a minha atuação profissional aqui no canal, mas já tem alguns anos que eu sou lotado na Procuradoria Trabalhista na APGE do Paraná. Então, o direito do trabalho tem sido o meu dia a dia em termos de atuação judicial. E, além de eu estar postando esses vídeos para eu e você aprendermos um pouquinho mais sobre a reforma trabalhista, eu também tenho estudado esse assunto com os estagiários lá da Procuradoria. Então, esse vídeo, essa série de vídeos, ela é especial para a Tainara, para a Carol, para o Leão e para o Gustavo. Mas o que é essa tal reforma trabalhista? Na verdade, nós estamos falando de uma lei. A Lei 13.467, de 2017, que foi aprovada recentemente e que alterou mais de 200 artigos da CLT. É certo que, com tanta alteração assim, nós não vamos conseguir estudar tudo. Mas nós vamos nos dedicar aqui a estudar as principais alterações que houve a CLT e tudo isso da melhor maneira possível, da maneira mais objetiva possível e, obviamente, sem juridiqueza. Agora, de quando é a CLT a Consolidação das Leis do Trabalho? Bem, a CLT foi editada pelo Getúlio Vargas na década de 40 do século passado. Quer dizer, em 1943. Só aí você já percebe que ela é um tanto quanto defasada e atrasada. Bom, é certo que a CLT foi sofrendo alterações legislativas ao longo dos anos. E é certo também que o direito do trabalho foi sendo reconstruído pela jurisprudência da Justiça do Trabalho, especialmente pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O que, na verdade, é um dos grandes pontos, um dos grandes assuntos da própria Reforma Trabalhista. Mas, de todo modo, parece evidente que a CLT precisava mesmo de uma modernização. Bom, mas fique tranquilo porque eu não pretendo entrar em debate ideológico por aqui. Aliás, eu até posso aconselhar você a desconfiar quando você encontrar alguém simplesmente dizendo que a Reforma Trabalhista é uma coisa ruim. Ou então, do outro lado, quando você encontrar alguém simplesmente dizendo que a Reforma Trabalhista é uma coisa boa e essas pessoas não apresentarem argumentos concretos. Eu, particularmente, vejo a Reforma Trabalhista com bons olhos. Mas que proveito você ia ter se eu simplesmente dissesse que a Reforma Trabalhista é uma coisa boa? Não. O que nós precisamos fazer aqui é argumentar, é debater ponto por ponto. O meu maior objetivo aqui é informar você para que você possa formar a sua própria convicção a respeito do assunto. Aliás, mesmo aqueles que dizem que a Reforma Trabalhista é uma coisa ruim vão reconhecer que existem pontos positivos na Reforma. E aqueles que dizem que a Reforma Trabalhista é uma coisa boa também vão dizer que tem algumas coisas que não são tão boas assim, que são ruins, pontos negativos na Reforma. Então, se esse é o quadro, não seria mais lógico, mais racional nós deixarmos o debate ideológico de lado e tratarmos aqui ponto por ponto e considerarmos as alterações ponto por ponto de forma racional? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui nesses vídeos de sábado. Nós vamos pegar os pontos principais, os pontos mais importantes, nós vamos ver como a coisa funcionava e como a coisa vai funcionar. Isso porque a Reforma Trabalhista só vai entrar em vigor em novembro, 120 dias após a publicação da Lei 13.467 de 2017, que aconteceu no dia 14 de julho desse ano. E olha que pode ser que alguma coisa seja alterada até lá. Então a gente precisa ficar atento para isso também. Então vamos tentar considerar a coisa de uma maneira racional, o mais isenta possível, e vamos ver se as mudanças fazem sentido. Eu vou seguir a minha consciência aqui. Se eu entender que uma mudança faz sentido, eu vou dizer que ela faz sentido. Se eu entender que ela não faz sentido, eu vou dizer que ela não faz sentido. Mas o meu objetivo aqui não é nem passar para você a minha opinião. O meu objetivo realmente é informar você, para que você entenda especialmente como essas mudanças podem afetar o seu dia a dia. Você que é empresário e você que é trabalhador de carteira assinada. O que eu estou querendo dizer aqui é que sem argumentos concretos, sem uma análise concreta de cada ponto, ou pelo menos dos principais pontos, você não vai aprender nada sobre a Reforma Trabalhista. E não é isso que eu pretendo aqui. Eu pretendo informar você, como eu já falei. Então, a partir da semana que vem, nós vamos começar com um vídeo sobre o direito jurisprudencial e a reforma trabalhista, que é um ponto muito interessante dessa nova lei e que também é um ponto que tem muito a ver com os vídeos mais recentes aqui do canal sobre processo civil e até mesmo sobre introdução ao direito, que tem tocado nesse assunto da teoria dos precedentes e que tem tocado nesse assunto da jurisprudência. E se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar. E se você está interessado em estudar a Reforma Trabalhista de forma ponderada e equilibrada, então, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. E assim você vai permanecer atualizado a cada novo vídeo. E também deixe o seu comentário aqui embaixo. Isso é muito importante, especialmente nesse momento em que nós precisamos debater e construir o conhecimento em conjunto. Eu também aprendo muito com os comentários que todos os amigos deixam aqui no canal. E quem sabe nós podemos ir até mesmo construindo o conteúdo desses vídeos em conjunto. Isso tem acontecido com muitos vídeos já aqui do canal. E até a próxima!